A gente falou bastante dessa história toda e parece que a notícia é repetida, mas de fato não é. O médico ginecologista Felipe Sá Ferreira, como eu disse, a gente já falou aqui, suspeito de abusar de pacientes aqui em Maringá, ele foi ouvido na última sexta-feira e permaneceu em silêncio. O inquérito policial foi concluído. O médico foi indiciado por crimes como violação sexual mediante a fraude, estupro de vulnerável e violência psicológica. 36 mulheres relataram ter sofrido abuso por parte do médico. Essas 36 foram ouvidas pela polícia. Ainda de acordo com o delegado que cuida do caso, agora tudo segue para a Justiça e Ministério Público, que deve continuar a análise do inquérito que foi concluído pela polícia. O médico está preso desde o dia 15 de junho, certo? Kim Rafael, agora é o seguinte, a polícia o indiciou. Há indícios pelas provas colhidas, depoimentos colhidos pela polícia e também o que a gente esperava, que era o depoimento do próprio médico. A polícia enxergou nesses depoimentos indícios de que ele realmente tenha cometido crimes. É isso, demorou, mas chegou, né? Eu acho que toda essa questão relacionada às investigações preliminares aconteceu, foi indiciado então, segue para o Ministério Público para averiguar se vai denunciá-lo ou vai arquivar todo esse inquérito. Então, ainda é cedo para tirar essas situações precipitadas, isso porque não virou ainda uma ação penal, vai virar se o Ministério Público assim desejar e também o Judiciário aceitar receber a denúncia. Então, tudo isso segue o trâmite normal, natural e ele segue preso, né? Isso ainda, né, Paulo? Ele segue preso. Isso, segue preso, segue preso. É isso. Professor Jorge? Hoje, temos aí um mês e 14 dias desde o fato conhecido, né? Então, é uma investigação que está sendo rápida. Já há 42 mulheres vítimas procuraram a delegacia, foram ouvidas aí no inquérito 36 e, claro, o indiciamento justamente é a indicação ou as circunstâncias que indicam a existência de um fato. Portanto, o processo caminha, anda, o médico continua aí em silêncio, mas é absolutamente estarecedor que alguém da área da medicina pratique crimes quando, na verdade, deveria praticar atos em defesa da vida. Eu reitero uma questão aqui também do ponto de vista político, que nós dizemos lá atrás, né? O partido novo continua mantendo em seus quadros, após indiciamento, a uma pessoa que está... Ele vai ser candidato lá dentro da cadeia? O que eu vejo é a proteção. O partido vai tomar as... Quem, quem, quem? Não, o partido vai se pronunciar. Não, não é. É igual o CRM também, é a mesma coisa. É muito cedo ainda, parece que não sabe. Conclui, professor. Eu queria um grande defensor de pessoas como esse médico. Claro, com certeza, com certeza. Isso aí é uma acusação muito grave. Eu imagino que o senhor não deve ignorar, pelo menos, o direito, né? Que o senhor, inclusive, é gravado, né? É só isso. Agora, permita concluir, Paulo. Conclua. Então, o partido novo, a elite de Maringá continua sem produzir uma informação pública e transparente. O Gilmar Ferreira fez uma matéria, disse que foi uma nota endogâmica, né? Uma nota para dentro, só para amigos. Parece que o partido novo aí não é nada de novo na política, estabelecendo aí um protocolo de proteção a um colega. Pâmela Bussolini, agora, a polícia concluiu. Tem indícios de crime nessa história toda. Então, Paulo Caetano, realmente é o trâmite normal, né? E cabe aqui dizer que, com tantas denúncias, dificilmente trata-se de um equívoco, né? Quando a gente vê esse tipo de caso em que tantas pessoas denunciam uma mesma pessoa e, engraçado, os depoimentos são bem, o que foi noticiado, né? O que a gente teve acesso, o modo desoperante ali, entre uma vítima e outra, é muito parecido. Então, dificilmente trata-se de algum tipo de equívoco, uma perseguição dessas mulheres contra este homem. De fato, a polícia precisa investigar, creio que o Ministério Público vai apresentar denúncia e, certamente, vai ser aceito e esse processo vai correr. Ainda vamos acompanhar esse caso por um bom tempo.